Bom, era para deixar aqui umas lembrancinhas. A primeira é uma aprovação. Há uns 75 anos da nossa instituição, que foi a 27 de maio de 2011. Hoje é uma ocasião de dizer que lá estiveram, que fomos a 2ª instituição de maio e a 2ª de Açores, dando a volta aqui outra vez. A nossa empresa de freguesia mandou-me a ver. E aqui os nossos representantes e funcionários e corredores que trazem-nos aqui o Alfin, que é tipo da terceira. E tem ali mais boas caixinhas atrás de todas as abélias. É um bolsinho da terceira. É um mandito. É gestor. E é feito para nós. E foi feito para as nossas colaboradoras. Já tinha tido. Já tinha tido. É ali mais atrás, com o nosso estante menos provar. Agradecer a vossa recepção magnífica. Portanto, a Maraca e o Alfin foi, apesar de serem poucos, mas foram muito bons. Se calhar gostaram, segundo nós. Se calhar porque eles já nos gostaram e não gostaram. Aqui não será. Muito estranho. Mas parece que sim. Se divertiram. Muito obrigado a vocês. E vamos acabar com mais um meio tradicional que a gente se acaba hoje com os bailes. A gente diz vida à feiazinha. E vamos ser nova. Vamos e motivar a consenção. Viva a consenção. Viva. 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 Oh... � mas! E aí fecoumos? Ah, Henrique, tudo bem? Uma minha geral vou para mim deste fulpa um só. Vem, é, 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 é. É, 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 é. Está frio, está frio, é um lugar fresco aqui mesmo, é na culpa de dar-me tempo parado e a menina que esteve cantando pode apanhar com a concentração na bola. Isso é essa menina que faz isso, sabes o que é? Ela é que faz isso. Temos aqui uma feijão, aqui no Nile Feijal. Vamos lá. Agora vai, vamos lá de Biclo. Vamos lá. Iamos lá. É muito bonito agora para o mês que vem, o Espírito de São, no Cana de Ipaca. O que fazia? A minha mãe fazia uma água e uma espécie de mala, e uma espécie de mala, e uma espécie de ó A gente está aqui, a gente está aqui. Ainda mais que sejam um pouquinho. A gente está aqui. A Zaneveira vem para aqui. Não, não, a Zaneveira vem para aqui. Vem para aqui. Vem para aqui que eu vou seguir o local. Dizia a ele na Ribeirinha. Ela deve ter. Estamos aqui na feiteira. Uma rosa diz a feiteira. Estamos aqui na feiteira no chupásco. E a gente está aqui a ver a rosa. E a rosa mora aqui ao lado. Castelo Branco. A rosa tem por de nejo. Tem o aeroporto na sua freguesia. E a sata é minha. Então pega a sata. 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 Está bom? Não estamos. Estás na feiteira. Olha a feiteira como a gente diz. Feiteira. Feiteira. Aqui é feiteira. Aqui é feiteira. A feiteira é feiteira. Feiteira. Mas é a pronúncia de vocês. Porque escreve que está ali qual que é a feiteira da ilha de esteira. É feiteira. É feiteira. É feiteira. É feiteira. É feiteira. O mestre é que teria a fazer este churrasco? Não. Quem está fazendo este churrasco é aquela mesa ali. Aquele menos o seu padre. O seu padre é o mamalão. Eu já falo com eles. Mas o senhor já esteve a comer? Já comi e comi. E o senhor gostou? Ah, eu também. Então está da minha opinião que tem que ir para esta coisa. Está bom. E então o preço que foi. Oh, pá. Formulhava. Formulhava. Eu posso vir aqui todos os dias. Se demorasse aqui. Vinha cá todos os dias. Eu fui à fatura. É à saída. Mas olha lá. Pode vir à fatura. Mas eu também paguei quando tiver vergonha. Pronto. E outro dia eu vou pagar quando tiver dinheiro. A senhora conhecia a reserva de carinhas para dizer se não consigo levar isso. Ah, eu estou. Mas está tudo ao corre. Estão da minha parte. Obrigada. A senhora também vão dar um bocete. Ok. Há vontade. Há vontade. Há vontade. Há vontade. Há vontade. A gente vai a reventar com a máquina que se levou. É porque quando havia apelado a espelhada se ela vai a reventar. Mas de enquanto ainda não vai se ver. É uma pessoa dessas caras lindas por lá. Sim senhora. Sim senhora. Olá mamas. Olá. Mamas of the American. Mamas Americanas. Vocês estão a gostar. E também vou dizer a vocês o preço que isto custa vale a pena. Vale a pena ficar mais vezes. A escada da feiteira. Sim senhora. Eu vou dizer ao mestre. O mestre está a gostar. Muito bem. O mestre não te esqueça. Que a gente vai a atuar daqui um bocadinho. E queres um mestre a bater palmas. Só. Só palmas. Mesmo que não gostes. Tens que bater palmas. Mas tem que ser mais alguma boa. Vocês estão muito divertidos. Não é? Os estudios estão muito divertidos. Legal. É a ilha terceira toda divertida. É toda assim. Entra bem. Desde lá que a ilha terceira tem dois problemas. Tem. É. A pessoa pede emprego na pede trabalho. E a pessoa. E tem outra coisa. E a terceira começa festas em maio. E acaba em outubro. 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 E depois começa em novembro. E acaba em zé. Realmente é verdade. A terceira é muito alegre. Sem dúvidas. Que a gente acaba as touradas em outubro. Depois tem logo a fazer o pão por dejo. O natal. O carnaval. Os fichos aqui. Vamos até o fim do mar. Isto não há tempo de começar. É de acabar. Em dezembro. O senhor já trabalha em maio. E se eu trabalho na terceira? Trabalho. Não senhora. Não trabalho não. Estão sempre em festa. Eu há vinte e quatro. Desculpa. Há vinte e quatro anos. Cheguei ao pé dos senhores de governo. E disse a eles. Não trabalhava mais? Não senhora. Eu disse. Os senhores dão-me emprego. Eles disseram sim senhores. Pois eles nunca mais me mandaram trabalhar. Porque querem um emprego. Pois foi uma casa. Uma casa. Agora vão-me mandar trabalhar quem me deu emprego. O que é? Senhora. Não tinha sabido. E a senhora é que me diga agora. Vão-me partir a máquina. Mas não era nenhuma. Nunca se sabe. Porque é igual só do molho. Não estou vendo bem o senhor. A senhora como é que se chama? Maria Amélia Fernandes. E é aqui da feiteira? Sim senhora. E 85 anos. Não me parece. É uma jovem. Ah que lhe pareceu. Só uma mulher de empatar. Se eu estivesse 90 anos. O senhor marido ainda vive? Ah senhor. Já me voou há 11 anos. Maravilha. Que se eu estivesse 90 anos. Eu pedia a senhora em casa mesmo. Ah mas eu nem queria. O senhor sabe porque é que a fez ficar abrida? Foi isto. Como virá para nos lá? Exatamente. Mas já está ouvindo-se agora. Você tem que mandar o filho. Ah. Ah pode mandar. Não há problema. Mas a senhora diga-me uma coisa agora. A senhora tem 85 anos. Sim senhora. E sempre morou aqui na feiteira. Sim senhor. Exatamente. Só tive 9 meses fora da feiteira. Não me diga que foi quando teve a geração de algum filho seu. Não senhor. A nascer todos cá. A nascer todos cá. A nascer todos cá. Quantos filhos a senhora tem? Eu sou mãe de 7. Nós temos só 3 vivos. Bom olha a senhora está de parabéns. Não é por todos ter para os filhos. Mas por ter 7 filhos. Mas então eu vou dizer uma coisa. A senhora aí casou-lhe duas vezes. Sim. Olha casei com 21. Com 27. Com 37 de uvaói. E depois casei com 41. Nós fizemos um contrato para 9 filhos. Já tinha 7 filhos. Ai você senhora. A senhora aproveitou. A senhora aproveitou bem a vida. Sim senhora. Sim senhora. Mas olha. Eu tenho um irmão que ganhou a senhora. Eu tenho um irmão. Aliás eu tinha um irmão que morreu há pouco tempo. E a senhora disse que tinha 7 filhos. E casou 2 vezes. O meu irmão. Só casou uma. Teve 4 mulheres e teve 27 filhos. O meu irmão. O meu irmão. Ia ser a mesma coisa com os capelinhos. A senhora não tinha descargação. Naquele tempo não havia provisão, aqui ia-se para a caminha cedo, não é? E pelas noites frias... Ah, senhora, e a senhora, vou dizer-me, o frio era mais cedo para mim ver, não é? Ah, sim, o sorriso. A senhora disse-me o seu nome, disse-me... Maria Amélia Fernandes. Senhora Maria Amélia, desculpe a brincadeira. Ah, senhora, agora que... Olha, eu desejo à senhora... O senhor não me perguntou, não é? Eu é que disse. Ah, mas olha, senhora, a senhora desejo-lhe o dobro, sei que é impossível, mas o dobro dos anos entre a gente todos, porque ninguém sabe quando é que chega a nossa hora. Ah, sim, senhor. Muitas felicidades... Exato há sete anos, vai fazer agora, por mês que vem, sozinha do último filho que morreu. Maméia morreu há onze, o outro filho morreu há dez, e este vai fazer sete anos. Sim, senhora, a senhora, pronto, já passou os seus bocadinhos. Mas era que a senhora não parece ter uns 85 anos, a senhora parece ser uma jovem, com mais jovens mais bonitas da Ilha do Faial. Da feiteira. Oh, senhora, da feiteira. Eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu sou muito doente, mas a língua nunca me doeu, foi o falo. Ainda bem, sim, senhora. Está bem já, senhora, ok? Obrigada. Eu gostei muito de brincar consigo um bocadinho. Obrigada. Ok, obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Estamos aqui perante uma menina também da Ilha do Faial. Sim, sim. Essa menina chama-se? Tatiana. A menina Tatiana, que idade que estás? 27. 27 anos. Já sei que és casada. Já sim. Também posso dizer que és muito bonita. Obrigada. E também vou dizer a toda a gente que vê este DVD que não vale a pena descer água na boca com essa menina casada. Ah, Tatiana, o que eu vou te perguntar, em que é que estás a ajudar aqui o grupo da Teixeira, que está aqui em direção para ir a sair água? Eu faço parte da direção da Casa do Povo e a Casa do Povo recebeu um convite para ajudarmos os idosos de Porto de Janeiro. Fizemos um jantar, vamos dar a volta à ilha, estamos cá para colaborar contigo. E está a gostar do pessoal, dos jovens da Teixeira Idade, não te esqueça. Nunca me esqueça, e diga-se que são os jovens. Os jovens da Teixeira Idade. Está a gostar deles, está a gostar do convite. Muito simpático, sim senhora, adorei o banhinho, já vi o banhinho, gostei muito do banhinho. Nina Tatiana, muito obrigada, continua mais um bocado com a gente, que a gente vai se embora amanhã. Mas eu vou dizer uma coisa, nunca se arrependa dos dois vilinhos, que a gente para lá caminha. Não, ainda me arrependo. Ok, é porque a gente hoje, eu já estou a focar já para a Teixeira Idade também, falta um bocadinho só, mas ainda falta um bocadinho só. Mas tu ainda tens uma vida grande pela frente. Eu sou nova. Só o que eu queria dizer é que nunca desprezes os velhinhos da Teixeira Idade, porque para lá caminhas e vais puxar de carinho enquanto vejas a cidade. É sim, senhor. Tatiana, muito obrigada, sim. Muito obrigada, eu. E obrigada para a tua ajuda, que tem sido maravilhosa aqui com o nosso pessoal. Obrigada, sempre disponível. Muito obrigada. A senhora como é que se chama? Sou Alda. A senhora Alda. Sim. E a natural, qual é a freguesia? Aqui mesmo, freguesia da Feiteira. Feiteira, Feiteira. Feiteira. A senhora também tem quase cuidado aqui, senhora, está aí. Seis anos. E a senhora já viveu um tempo aqui na Feiteira? Sempre nasci, cresci aqui e sempre vivi na Feiteira. Muitos filhos? Duas filhas. Muitos filhos. Já esteve na Feiteira? Já, sim, senhor. Nós estivemos há dois anos. E diga-me, o que é que acha do pessoal da Feiteira? Ai, são belíssimas pessoas. Começando para o nosso pároco. Ai, tá. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Começando para o nosso pároco, foi o pior que nos pôde acontecer, foi sem feiteira isso. E nós também já fomos num convívio com o Porto Martins. Fomos muito bem recebidos. Já não me recordo o nome do senhor que nos recebeu lá. Como era o nome do senhor da Teixeira? Ah, Tatiana. Ah, Tatiana. O senhor Serafim. O senhor Serafim. Esse senhor também recebeu-nos muito bem. E foi... O senhor do Porto Martins. Já disse, já disse o Porto Martins. Nós fomos muito bem recebidos. E pronto, gostamos de ir mesmo de colaborar com as pessoas lá. Também fizeram um bailinho para nós nessa altura que tivemos. E pronto, fomos mesmo bem recebidos. Também estamos contentes com esse grupo cá. E espero que os tios também estejam a gostar de nós. Estamos a adorar. Principalmente a comida que é de borla. É espetacular. Podes comer aqui. É, não. Eu quero nasci o mão. Não come. Olha. Nós já comi. Primeiro enche a barriga, depois vizinho. Também quando nós fomos para lá, também nos deram um bebidinho à borla. Também foi muito boa. Foi gostado. Diga-me, Lucas, a senhora tem-se a voltar? A brevemente está a descer. Já vi qualquer coisa. Olha, estou para ir lá no dia 6 do mês que vem. Nós vamos com a nossa fila harmónica de cá. Vamos para as festas da praia e para o meu... Para a terra já. E lá estarei na praia para falar com vocês. Certeza? Está absoluta. Olha, espero bem que sim. Vou estar... Olha, vai para a picara. Não, nunca mais me esquece de estar aqui com ela. Nunca mais me esquece. Só que o senhor não está a acabar aqui nas costas. E a senhora vai-me ver por lá a filmar. E a senhora, mesmo que eu nadei por si, fica assim... Oh, menino, mirada, estou aqui. Oh, eu estou aqui. E a senhora, senhora? Miranda. Miranda, o senhor Miranda. Enrique Miranda. Venha até comigo, posso nadar. Olha, mas o senhor diga uma coisa. Então o senhor não trabalha, só faz a filmagem. Não, não, eu sou empregado do governo. Eu já disse aqui... Eu amo. Há 34 anos eu pedi emprego. Eu pedi emprego. E é claro, há 34 anos empregado. Se não a trabalhar. Empregado. Ah, e continua de empregado a filmar. E agora, digo isso, é que é um extra o meu ordenado. Porque o trabalhar é para mim. E o ordenado do governo é um extra. Um extra. Mas o senhor tem muito trabalho e continuar a fazer... Não, 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 não. A senhora vai desculpar. Já não gosto de si. A senhora está a dizer que eu tenho muito trabalho. Muito escasso. Obrigado. Estive a brincar um bocadinho com o Cis. Sim, senhor, senhor Henrique. Obrigado pela sua... Diz-se por humildade. ... generosidade e disponibilidade e a sua alegria. Porque a senhora até parece a ser da terceira. Ah, mas não sou. Ah, mas parece. Porque a senhora, embora sempre foi a Alice, é uma senhora maravilhosa. E qualquer uma destas senhoras aqui gosta de rir e brincar. O melhor que nós levamos da vida é a brincadeira. E vamos lá ver. E vivendo o dia-a-dia... É o que te espera de futuro, é o dia-a-dia. Isto são dois dias e isto já está na conta. Já está na conta, é verdade. E vamos... Não vamos fazer muitos prontos. Dejar saúde para si e para toda a gente. Igualmente para todos também. Uma boa viagem para os senhores. E muito obrigado. E lá estarei na terceira à sua espera. Pronto, e isto com muito gosto. Ok? Vamos ouvir, vou-lhe dizer mesmo se virar. A gente vai dar uma bandeirinha na mão. A gente vai dar uma bandeirinha na mão. Muito obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Obrigada. Obrigada. Isto é mais um senhor aqui da Ilha de Saial. O senhor que está aqui, integrado aqui na festa... Estão a proporcionar aqui para os idosos de Portos dele. Aqui na feiteira. O senhor como é que te chamam? O senhor é recolano, volcão do ar. O senhor é recolano, volcão do ar. O senhor é recolano, volcão do ar. O senhor que idade é que tem? 71. E é mesmo natural aqui que está aqui? Não, senhor. É nas Flamengo e depois de fazer na feiteira, estou ali. E o senhor está aqui a conviver com a gente? Está satisfeito de estar aqui a conviver com a gente? Muito, muito, muito. Eu gosto. Gosta muito do convívio. E o senhor também pertence à terceira idade aqui da Boa Bancana? Muito, muito, muito. Sim, senhor. Sim, senhor. E está satisfeito? Muito. E há muitos homens aqui na terceira idade? Pou, pou, pou. Parece que os homens não querem ser velhos, também porque os deem a mesma coisa. É, parece que isto é um homem, mas aqui é por dois. Na real, temos aqui talvez três ou quatro. Tem mais que há gente que a gente só tem dois. É só três que temos. Os outros também tinham. A gente há dias tinha mais, mas um morreu, depois mais isto. A gente também já teve mais senhores, mas uns coitados também, infelizmente, já partiram. E está sempre a ajudar uns aos outros. É três, neste momento. É três. Então, se tu diga-me lá o que é que queria... O que é que queria dizer, senhor? Exatamente. Os senhores têm uma coisa muito boa lá na terceira. Alcatra. Bom gosto. Bom gosto. O senhor, eu vou-lhe explicar, eu vou-lhe explicar uma boa. Quando a gente estivemos lá, tinha alcatra, e gosto muito de alcatra, naquelas cozinhas lá, eu fui tirar a primeira vez, depois eu disse, eu vou ver se está bom se onde está, que a gente chama aqui a molha de carne. E lá, e eu, queria uma coisinha, depois da segunda vez fui lá, trouxe um osso bem grande, daqueles osso bem grandes, e venho por lá adiante e diz o homem, ó, se eu não vou entrar aqui para comer osso, e disse, não, mas eu quero este osso, e gosto muito do osso para estar tirando daqueles, mas que acontecem, isto é verdade, gostei mesmo. E fui a segunda vez, a tornar, foi um bocado, e com aquela gente, e com aquilo, para mim foi um bocado. Digo aqui uma coisa do seu José, a Testeira é uma freguesia, talvez dos Açores, porque muito se parece com o Feial, por gente, vamos lá, como dizer, gente mega, gente que, em qualquer um sítio se faz um amigo, sendo a Testeira, sendo Feial, são muito semelhantes. Quente, grande, tudo, tudo. E depois eu também tinha mais uma coisa, que eu nunca tinha estado lá. E gostou? Com esta idade, nunca tinha, ah, gostei imenso, aquela veia leiteira, aquela bacia leiteira, aquela volta que a gente fizemos por cima, veram que os gestores estão lá apanhando todos, vindo aqui, ah, e depois a gente ia à praia para lá, lá, tivemos no, tivemos cá onde era o quartel no... Ah, muito prazer, muito prazer, muito prazer. Isto é imenso, isto é imenso, tudo, 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 tudo. Ah, sujeito, então vou-lhe dar um conselho, volta à Testeira, porque a gente estamos lá de braços abertos para receber assim toda a gente da Ilha do Feial. Ah, eu tenho lá umas pessoas lá que a gente mesmo dizem quanta gente que fala assim e fala assim, 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 assim. Da minha parte, da minha parte, muito obrigado, sujeito, e volto sempre à Testeira, está bem? A gente estamos sempre lá de braços abertos a receber os nossos amigos. À espera, à espera. Muito obrigado, muito obrigado, sim, obrigado. Por que o senhor não fala aqui? O senhor como é te chama? É bom já, dito-lhe o senhor. Chamo-me-o, Zacar. Chama-me? Não, chamo-lhe. Chamo-lhe. Chamo-lhe assim. É, está vindo. Chamo-lhe assim. Zacarles. Ah, senhor Zacarles, o senhor também está aqui, é aqui da Freguesia da Feteira. Sou senhor do Alto, do Alguidade de Silva. Sim. E diga-me uma coisa, o senhor, é... a dar alguma associação da terceiridade, ou... Não, senhor, ainda nem cheguei lá, mas estou pensando nisso. Exatamente. Vamos a caminho. Vamos a caminho. Ah, isso passa de perto. Há uma coisa que a gente tem certo, é se a gente não morrer nobre, de velho na passa. Ah, pois é isso. E já vamos chegar. E a sogra já me disse em primeira vez. Ou seja, Carlos, o senhor está satisfeito de estar aqui com o... Estou satisfeito, é uma maravilha. Está a gostar. Já conhecia pessoal de Porto de Deus, mas não conhecia tanto assim como o outro. Estou satisfeito. Sim. E vou dar um conselho, veja o balinho, já me disse, já vi o balinho. Já vi o balinho. E o senhor gostou de balinho. Já o adorei. Quem balhasse como eu. Exatamente. É verdade. Mas o senhor vai balhar, não é que se liga a chamarita, já estou a balir. Não, 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 não dá. Não dá, porque o lirante já não tem perna. Está. E tem nas duas, pois vou ficar atrás. Estes velhas da terceira idade que estão aqui, vão-lhe puxar e vão-lhe puxar. Haste de certeza que vai ser assim? Vai ser, vai ser. É uma de fogo. O senhor vai botar aqui a chamarita connosco. Não tem problema nenhum. E se me enganarem, ganam-lhe. Não há problema nenhum. Faz parte da arte do afim. Não há problema nenhum. Estou aqui para sofrer. Oh, Sr. Carlos, muito obrigado pela ajuda. Não tenho nada a agradecer. E quando vou à terceira, o português está de braços apertos. Já conheço o que é e vou lá bater à sua porta. Ok, e já lvo. Pronto, isto, eu tenho cartões aqui. E vou dar, e o senhor não me esqueça. É procurar quando chegar lá. Sim, senhor. Na minha parte, Sr. Carlos, muito obrigado. Não dará de agradecer. Obrigado. E quando voltar para trás, vai trazer um DVD do nosso roteiro que fizemos. Sim, senhor. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Estamos aqui perante o Sr. Presidente da Casa de Fogo da Feiteira. Sim, senhor. Diga-me, o senhor, como é que se chama? É Pioca. Exato. Exato. Ah, Sr. Exato, o senhor, portanto, também contribui para nos receber aqui neste magnífico jantar que adicionares a nós. Eu vou gestá-lo, que ele está assim um bocadinho. Ah, tá. Diga, faz favor. Eu vou gestá-lo. Já agora é porta-voz, não é? É só porta-voz dele. Ficamos a vergonha. Ah, é. Estou enverguminhado há bocadinho agora já. Mas eu perdi a vergonha. Ah, já, já. Já desvergonhaste o que nós estamos. Agora está. Mas diga-me uma coisa, Sr. Presidente, quando lhe pedirem auxílio para a nossa vinda aqui, a Ana de Faial, o senhor colaborou, já fui alguma vez ao Porto Esdeu também, e na estátua em São Dia 3º, ainda é ao Porto Esdeu. E se o convidaste, onde vai? Está à vontade. Está. Já lhe deu uma cartãozinha, não? Já está aqui, já. Ah, pronto. Já sabe onde é que me está a procurar. Você tem casa para a gente? Está, sim, sim, não há problema. Na terceira, a gente pedimos, da porta para dentro, tudo que são camas. Da porta para fora, não? Da porta para fora, para fora não, para dentro, tudo que são camas. Procurem, porque o Porto Esdeu está muito grato a si e a todo o pessoal dessa fraquezia, com este magnífico jantar. Sem eles nada foi. Foi a casa de comas, o pessoal todo colaborou e ajudou para aqui. Estamos muito satisfeitos, quero-lhe agradecer e sempre que vai à terceira, nós, Porto Esdeu, estamos sempre de braços abertos, já a vossa espera. Obrigado, senhor. Não se esqueça, eu vou-lhe dar um cartãozinho e o teu que está ali. Mas já não está, mas já não está. Não seja ciumento. Não é a mesma coisa. Você é minha filha, senhor? Não é? Não, é que não tem cara disso. O cartão é este, está a braço dos dois? Ah, então pronto, está certo. Mas voto sempre o Pei, é o Porto Esdeu. Tu vais para lá. Eu tenho lá, vou-tei fazer uma atuação. Fico lá na Sãs Juaninas. Na Sãs Juaninas. Fico lá na Sãs Juaninas. Qual foi? Ficamos para lá, passei na festa. Não, não, foi grupo nenhum. Ah, não, não. Não, não, mas fez um grupo lá. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, não, não, não. É, porque se tivesse sido algum grupo, eu filmei as Sãs Juaninas. Mais uma vez, obrigado ao senhor e quando for à terceira, estamos lá à sua espera. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Estamos aqui a falar com a Sra. Maria Amélia. Já há um bocadinho falei com esta senhora. Sim, senhor. Essa senhora mantém um espírito jovem magnífico. Só porque a cara é que é de Estefano. Não, a cara está linda. A cara está linda. Olha aqui. Os anos, ah, Sra. Maria Amélia, os anos não passam impossíveis, não? Passa? Não, porque a senhora não tem tantas rugas assim e idade um bocadinho. Mas que a cara é pequenina, a cara é muito grande, filho. A cara é muito grande. A Sra. Maria Amélia, então diga-me o que é que me tinha a dizer. É, se o senhor for por isso na internet, tenho uma amiga que vem na Califórnia e ela vai gostar de me ver. Dizer das polícias que eu disse. Mas olha, Sra. Maria Amélia, desde já digo, não, vou pôr no internet, mas vou mandar um DVD por aquela menina para si. Sim, senhor, obrigada. E depois a senhora manda lá para a sua família, está lá? Sim, senhor, obrigada. E olha, eu quero voltar daqui uns 20 anos e ver outra vez falar com a senhora. E aí, rapaz, sim, senhor. Sim, senhor. Com este espírito, com este espírito, esta vontade, esta lição de vida, é provável, senhora, que eu volte a encontrar. Eu vou ver, espírito é pelo gaste da terra. Eu vou levar, espírito é pelo gaste da terra, mano. Pronto, obrigada à senhora também. Obrigado eu. Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vós. E agradecer de uma maneira muito especial a embaixada que veio na Ilha Terceira, o Porto Judeu, que nos vai fazer companhia aqui neste dia. Portanto, tivemos muito gosto em colaborar com a Casa do Povo de Porto Judeu. Sabemos que nós já fomos ainda terceiro e fomos lá muito bem recebidos. Certamente que já temos mais um palco para ir para uma próxima oportunidade. Vamos ver se será possível ir lá. O nosso grupo acabou de vir da Graciosa, ainda está pesquino e cansadinho da deslocação. Mas estão prontos para partir já para outras. Portanto, isto são gente nova, gente única, portanto, estão a ser preparados também. Vamos então cantar três números, enquanto o grupo da Terceira se prepara para então ficarmos com a atuação do barilho da Ilha Terceira de Porto Judeu. O nosso grupo da Terceira de Porto Judeu Diz sete litros da vida Diz sete litros da vida Diz sete litros da vida A paz, a coração, a Deus Diz sete litros da vida 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 Para liberar as saudades, para liberar as saudades, para liberar as saudades, que já composto com elas. Bom, foi o tema saudade. Cantar praticamente em todas as ilhas dos Açores, mas esta é concretamente mais cantada na Ilha das Flores. E nós vamos prosseguir com mais um tema. É o apito ao comboio, certamente todos conhecem, podem dançar, cantar, saltar. Vamos se alegrar, está bem? Bom, vamos lá. 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 E depois de uma pequena afinação, vamos ficar então com o grupo de Porto Judeu com o seu baile. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 A presidia de carreira O grupo da terceira e da luga já é inteira Nosso assunto agora vai entrar O tema é uma noiva invisível E um solterão que diz que vai casar Porque todos acham ser impossível Uma mulher chamada Guilmar Que já há algum tempo amou-te ao amor Fala e diz que vai ressuscitar Para casar com alguém que amou O Vagílio que ama Guilmar Desde o Porta mantém essa paixão Ninguém está para medear Aceitar casar com a consenção Até ao dia que vai visitar Com o primeiro que está o seu amor E ela diz que vai ressuscitar E o Vagílio ainda logo entrou Bom dia, Vagílio Então, oh homem, vamos lá alegrar Oh, vizinha Conceição Eu antes feito deste coração Com a morte da minha Guilmar Passei a vida solterão Nunca tive uma paixão E a vivendo no meu lamento Logo agora que tinha namorado a Guilmar Ai, a morte quis elevar Uma semana antes do nosso casamento A vida prega-nos cada partida Que deixa profundas circatrizes A Guilmar foi o primeiro E o único amor da minha vida Tínhamos tudo para sermos felizes Mas ela era mais nova que tu, quase Sim, era Mas isso não me causava tremendo Olha, eu até já tinha comprado Umas vitaminas Para tomar na noite de casamento A vida é mesmo um mistério Ora, eu vou andar antes de a merceira e fechar Eu vou ali ao cemitério Ai, Jesus, fazer uma visita à minha Guilmar Ah, oh, Vagílio Eu não te quero atrasar Mas eu tenho uma coisa para te confessar E vai ser mesmo aqui Tu desde que me conheceste Será que nunca te apercebeste Que eu tenho um fraco e portuí? Ah, eu também Eu tenho ultimamente Algo muito fraquinho Então já pensei Só se tenho alguma anemia Ai, eu gostava tanto de casar com o vizinho Eu sonho com isso na última dia Ora, a vizinha vá-me desculpa A gente até nos podíamos dar vá-me Mas se não casar com a Guilmar Não quero casar com o mais ligado Eu já sabia Eu já sabia que ia ter esta Então, concessão E que tal? Sempre vá galhar Eu te colho no assunto Mas ele disse-me que não Oh, senhor pode O senhor é que me pedi às dores Oh, o que é? Se o vizinho não quer casar Eu não o posso obrigar É uma coisa que ele não queira Está a pena A gente fazia uma ligação E o senhor padre não acha Que é um pecado mortal? Eu morrer solteirona desta maneira? Qual pecado? É-se agora? Se tiveres de morrer solteira E achas de morrer? Mas olha Vá-te embora Que eu vou ver O que posso fazer Ah, senhor padre Dá-me essa alegria Eu estou para me inquietar contigo Bom dia, senhor padre Faria Bom dia Oh, vizinho Eu preciso mesmo Falar contigo Tu sabes que a concessão Tem por ti uma paixão Que a faz endurecer Sei Mas não estou entustada E eu já devia saber Quase o que tinha para me dizer Oh, homem Mas tu havias de pensar Já pensaste Mas qualidades Que a concessão dá? Qualidades? Qualidades de senhora A minha guiomar Se não quer dizer com ela Não quer casar com mais ninguém Além disso A concessão Faz-se muito santinha Mas aquilo já deve estar Bem sorradinho Enquanto a minha guiomar Estava ali Como na hora que nasceu A concessão também está Nem um poço de proeza Eu garanto-lhe E tenho a certeza Que ali nunca ninguém encheu Mas como é que o senhor Tem tanta certeza assim? Pois É pequena conversa Muito comum E eu já fiz a descoberta A concessão A concessão é uma senhora séria E honrada Está ali Nem uma Garrafa Garrafa de vinho Agrada À espera de ser aberta Vai Sem que o senhor O senhor me está a contoar E se ela me tem assim Tanto amor Eu vou para casa pensar Amanhã Eu dou uma resposta ao senhor Está bem Está bem Está bem Está bem Oh Deus É que cada uma Que me acontece O que uma pessoa padece Para contentar Estas velhas em braça Pá Mas no meio desta atrapalhada toda Pode ser que eu seja convidado Para a boba E sempre é menos Uma vez que eu como em casa Ela diz que o senhor Quer amar e o mar Sem suportar Mantenha essa paixão E então Parar no meu dia Aceitar Criança com a concessão Até ao dia Que o arragui visitar O seu ministério Que está o seu amor E ela diz Que vai ressuscitar E o vazio E até logo Encontrou Ai, o bebê do final Ai Ai Ai, minha Meu amor Eu tenho uma coisa Para dizer Eu vou casar Com a concessão Mas quero que fique Já sabia Que eu não sinto Por ela Nenhuma paixão Ai, como é que és bocadinha Tu, mas moda És sempre a minha amada Mas sabes Ela vive sozinha Coitada E tem penado Um bom para dar Olha Ela até É feia E meia desengonçoada Olha Mas a coisa bem pensada É uma obra de caridade Que eu faço Com o quadro O quadro Vi-se-me Que ela que está Como uma garrafa de vinho Lacrada O que me custa muito A que se der Mas mesmo que esteja Fica descansada E eu Não a vou-lhes lacrar É que se ela ainda está Lacrada Com aquela ideia É preciso Um saco de carrolas Com muita potência Ora Eu, para dizer a verdade Já não tenho forças Nem paciência Também se as quiser Mas sim, eu lhe entro E então Tem já alguma ideia Para mudar? Ora, senhor Eu já tomei uma decisão Eu vou casar com a Conceição E a ser o caré Eu acho Tomaste a decisão acertada Fico muito orgulhoso de ti O senhor padrasta Que é que viu uma avar Que as chateava Se lá de cima É me virar um lado De outra praia Ó, lá nem qual nada É que o mar está a morda E enterrada Tu agora tens A recogar de ti É Eu já lhe estive a dizer Que ela não leva a mal Esta minha decisão Isto que eu vou fazer É para fazer bem a Conceição Vazílio Não digas coisas em vão E não mentes Porque não se fica nada bem Tu não me digas Que te vais de terra Com a Conceição Como quem se deita Com o irmão Vai, vai Ora, até logo Eu já estou atrasada Até logo Que mania que este padre tem Se meter alguma chabada Ó senhor padre Ora outra Já tens alguma novidade para mim Tenho Tenho E já te digo O Brasil diz que sim Que aceita casar contigo Muito obrigada ao pai eterno E ao senhor Estão bem por ti do que fez Oxalá-lá que eu não venha parar ao inferno Por causa das paixões de vocês Oh pastor céu Tu sempre queres casar com o filho Se queres viz neste momento Oh Brasilio Claro que quero casar contigo Vamos já marcar a data do nosso casamento Fora casa Eu tenho uma garagem de morar Aqui juntou para sal Ah mas então tens que me comprar Um plasma Um ar condicionado E uma sal em cabedal E a nossa lua de mel Vai ser em Veneza Num hotel de 5 estrelas À vez em mar Ah ah concessão Tu tens mesmo a certeza Que o juízo não te está a faltar Ai amor A nossa lua de mel Vai ser fenomenal Oh concessão Eu nunca te vi Tanto eufórica É sim Eu vou comprar Duas coquinhas de fio dental Com as peritivas para mim O coquinha de fio dental Fiz então Mas que raio de coisa é essa Afinal Isso é alguma coisa de comum É Só umas coquinhas Cheias de vestido Só um pouco mais largas Que um a ti Na notenux E as tu has de ver Ah concessão Tu vais-me desculpar Há aqui um quarto Que tem de ser bem esclarecido É que eu prometi A Guilmar Que dormia contigo Mas era vestido Oh Basílio Tu és um homenzinho já crescido E sei que vais fazer bem o teu papel Mas tu não me digas Que vais dormir comigo vestido Na nossa lua de mel Vai Eu sempre vou faltar Ai jura que fiz a Guilmar Porque tu és uma mulher Que eu admito Ora Os sapatos As calças e as cuecas Eu sempre entrei Agora é camisinhas meias E não tins Olha por causa disso Não nos vamos abençoar A tua decisão será respeitada Desde que tins E o que acabas de dizer Não é preciso Serás mais nada O que acabas de dizer Que eu amo A Guilmar Seja uma outra Mantenha essa paixão E então Para me digas Aceita Jantar com a confeição Até ao dia Que vai visitar O cemitério Onde está o seu amor E ela diz Que vai se estudar E o Brasil E para logo É, Conceição Carrito, levas aí Isso deve ser Compras para ti Também para as tuas vizinhas Pois olha É como quem se está A preparar Para daqui a uns dias casar Sabes como é Falta sempre Umas coisinhas Ah, mas eu não sabia Que tu ias casar Olha, espero que sejas Muito feliz Eu vou casar Com o Basílio e o Gaspar Com o Basílio? Sim Mas como foi que ele te quis? Olha, sabes Eu até nem estava Nada interessada Porque uma mulher Como eu Ilegal Sexy E bem apresentada Podia arranjar um doutor Um ministro Ou até mesmo um deputado Mas o Basílio Coitado Andava todos os dias Atrás de mim Olha lá Acabei por dizer que sim Só para fazer a vontade Ao desgraçado De fato A elegância E aqui transparece Ai, eu sou linda Da cabeça aos pés Isso é verdade Não é qualquer burro Que merece casarmos uma tola Como tu é Aquela rumulosa Ela fala daquela forma Mas foi porque nunca se apaixonou Ou então Ela está mas invejosa De não ser sexy Como eu sou Ah, triste signa minha Ai, minha querida Minha boa Ai, que pena que eu te perdi Quero que sabes que vou casar Mas nunca, nunca me vou esquecer de ti Lamento comum Que me deixas agora para casar Mas aqui asa não sou eu Morte e assuntos, meu amor Sou eu que estou a falar É mesmo tu? É amor do meu coração Sim, beijinho Sou eu É tu, Guilmar E já te disse Que vou casar com a Conceição Mas o meu amor Continua a ser Tope Eu te agradecia Que tu aqui viesse Então o que é que nós trouxemos Trouxemos O tipo de calfinida E na terceira Que isto é usado muito Quando é à altura Do Espírito Santo Há alguns santos populares Também se utiliza No nome dos impérios Portanto Um ao fim Uns ganadetes Da nossa freguesia Uma recordação Da nossa casa de povo E trazemos Tem ali mais uma caixinha Se põe um oito Está ali dentro do Sá De Donas Amélias Que é o doce tico Da Ilha de Seja Pronto E é isto Muito obrigado a todos E até uma próxima oportunidade Eu antes de terminar E só queria dar aqui Uma graça Também sou da terceira E um abraço especial Entre o Feial E a terceira Aqui queria chamar a Mestra Falar do Porto de Deu É falar daqui tudo Mas o senhor Esquece-se uma coisa Muito importante Porto de Deu tem brilho E tem brilho em danças Comédias Em tudo o que é espetáculo Ele tem muito brilho E o Feial queria dar Um abraço muito grande Para os idosos da Conceição Que há bem pouco tempo Estiveram lá Para a francia da Feiteira Que também já esteve lá E este carinho Entre ilhas E esta partilha de culturas Eu acho que isto é muito importante Porque nós os terceirentes Sentimos similidades Aqui no Feial E esta partilha Vem encher o coração De saudades A todos os terceirentes Aqui em Porto de Deu Um grande abraço Quando estou a falar às vezes Começo-me a enervar E começo-me a esquecer De certas coisas E há coisas que são importantes De dizer Isto de dizer no Porto de Deu O que ela disse É verdade Mas a humildade Também não vai Não vai começar Aqui nas ilhas Estou a dizer Que somos os melhores Realmente a minha freguesia Tem grandes tradições teatrais E portanto Nós não vamos aqui Dizer que somos os melhores Não é isso Tentamos fazer bem O que fazemos Pronto Outra coisa Que eu há bocadinho Esqueci Foi de agradecer A forma carinhosa E grande Que toda a gente Aqui no Feial Que nos recebeu Desde a Conceição Até aqui À freguesia da Feteira Estiveram conosco Foi realmente Lindo Nós não estávamos À espera De tanto Não merecíamos tanto Mais uma vez Obrigado a toda a gente Conventores Centros de convívio Idosos Toda a gente que colaborou Para que isto Corresse bem Este dia que passámos Aqui Muito obrigado Desculpa Elas querem que se digam Que são feialentes E elas saem sempre Nos nossos valhinhos Desde que se fazem São duas feialentes Assim Estou bem agora Entre o Feial E vou chamar aqui O Sr. Jafial Que é ele que também Acolhe Muita E muita gente Sempre com aquela vontade Sempre com aquele abraço Amigo O Sr. Jafial É assim o brilho da terceira Quero de facto Agradecer a todos A vossa presença Por ter estado aqui Agradecer a este grupo Que nos veio trazer Um momento de cultura Bom em qualquer parte Do mundo Para dizer Mas mesmo do mundo Eu penso que Há pouco estava ali A falar com uma pessoa Que estava ao meu lado E ele dizia O Sr. Jafial